A carne vermelha, o açúcar, café e tomate. A gente percebeu isso no bolso, no carrinho do supermercado. Esse quarteto é o responsável por puxar a alta dos preços da cesta básica no Brasil. Nessa nova pesquisa do Diese, as maiores altas da cesta básica foram registradas em Fortaleza, no Ceará, com alta de 3,92%, Campo Grande, em Mato Grosso, 3,89%, em Aracaju, no estado de Sergipe, com 3,71% de reajuste. Desta vez, os produtos que mais encareceram o preço da cesta foram a carne vermelha, o açúcar, o café em pó e o tomate. Para boa parte da população, o salário não acompanha tantos aumentos. Ah, eu estou comprando menos que as condições permitem, né, pai? O que eu comprava, digamos, eu comprava R$ 400 de tudo. Hoje eu compro R$ 250, R$ 200 e ir economizando, senão não dá. A capital mais cara na hora de adquirir os 12 itens da cesta é Porto Alegre. São necessários R$ 656 para o consumo de uma pessoa apenas. O Diese também apresentou nessa pesquisa qual deveria ser o valor do salário mínimo suficiente para abastecer uma família de quatro pessoas com alimentação completa, transporte e lazer, por exemplo. E o valor está muito além dos atuais R$ 1.100. O valor atual, segundo a pesquisa, passa de R$ 5.500. Esse é o principal objetivo da divulgação da cesta básica, mostrar que o nosso salário mínimo, ele não dá para a pessoa sobreviver dignamente. Por isso, nós calculamos esse salário mínimo, que é o que está previsto lá no artigo 7º, inciso 4º da Constituição. Tantos reajustes na alimentação do trabalhador prejudicam também as vendas no setor de varejo. Nesse supermercado de Aracaju, o empresário teve queda de 20% nas vendas. Ele conta que praticamente toda semana fornecedores estão reajustando preços. A venda cai mais um pouco, porque a cesta básica aumentou muito. Aí o salário não aumentou, não acompanha. O pessoal, gradativamente, vai reduzindo o seu poder de compra e respinga no comerciante também. Já se foi a época em que o consumidor podia vir ao supermercado e levar todos os itens necessários para a família. Carne mesmo é um absurdo. Hoje você come um dia, você come carne, o outro só vai comer frango, mesmo assim não dá porque está caro também. E assim está indo. Mas a gente vai matando um leão por dia para poder sobreviver. Mas é muito difícil. Obrigado. 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 Obrigado.